Teste do fotômetro digital V201X para câmeras analógicas. Ele é adquirido através da importação. Temos o cabo aqui do carregador, cabo padrão USB. E esse fotômetro vem em uma caixa metálica ou de nylon, como é o caso do exemplo. Na parte lateral direita, o botão de seleção de modo de abertura, prioridade de abertura de velocidade. Uma tela em cristal líquido de uma polegada de largura. Botão liga-desliga e a inserção do cabo USB. E na frente, o sensor, nesse orifício aí no central, para colocação na sapata do flash. A tela, o display, ele tem na parte superior a abertura, F. E depois a velocidade, T. E a seleção de ISO, ali onde tem a letra S. E embaixo, a luminosidade, o EV. E também o sinal de carga de bateria. Você pode escolher os dois modos, seja a prioridade de abertura ou de velocidade, como a gente vai ver em seguida. Todas as vezes que você movimenta o fotômetro, você clica uma vez, de uma forma fixa, mais demorada, e vai para a seleção de ISO. Depois, basta um novo clique, que ele volta para selecionar a prioridade, se abertura ou velocidade, com apenas um clique. Ele é um fotômetro que pesa mais ou menos de 30 a 40 gramas. Tem essas especificações técnicas. Tem uma bateria de lítio, de uma duração longa. Vamos ver agora a prioridade de abertura. Vamos usar uma Nikon D750, uma câmera digital, para comparar os resultados na câmera com os resultados do fotômetro. Colocando aqui na sapata. E vamos utilizar primeiro a abertura, a prioridade de abertura. Então, estou selecionando aqui, para chegar em 1.8, que é como está essa lente de 50 milímetros. E vejam, com o ISO 100 fixo, de acordo com a movimentação da câmera e a luminosidade, que entra através da lente. A gente vai vendo aqui as modificações. Vejam que fica mais ou menos parecido. Não é exatamente o mesmo valor. Vejam lá a velocidade, modificando. Então, sempre tem uma pequena diferença. Porém, isso vai depender do posicionamento em relação ao assunto que está na frente da lente e que está em cima desse sensor, que está aí na sapata do flash. Mas os resultados são muito próximos, que não chega, a meu ver, a comprometer, provavelmente, o resultado. Vejam, 100, 125, e dependendo da posição, ela fica, precisamente, a mesma velocidade. Há um tempo aí de ajuste, né, de adaptação. A mesma coisa com a prioridade de velocidade. Eu achei até que ficou um pouco mais precisa. Eu fixei em 125, ambos os equipamentos, e 1.8. Vejam ali a abertura, modificando de acordo com a luminosidade. Então, me pareceu bem interessante o equipamento. Tem um custo aproximado de R$ 350, já com as taxas de importação e frete para o Brasil. Foi adquirido, no caso, no AliExpress. No modo manual, a mesma coisa. Fizemos o teste também, com a 50mm, depois com uma outra lente, uma 28mm e uma 105mm, e deu certo também. Ficou muito parecido os resultados. Vejam, quando você zera o fotômetro, fica exatamente aquilo que está no painel digital do fotômetro. Bom, às vezes com uma pequena diferença de uma parada, de um stop, mas nada muito significativo. Então, me parece um bom equipamento para uso nas câmeras analógicas, para aquelas que não possuem o fotômetro incorporado na própria câmera. Ou quando você quer uma precisão maior no ambiente interno, por exemplo. Estou mostrando aí mais a sensibilidade, a variação. Também com baixa luminosidade. Algumas câmeras analógicas, você pode selecionar o EV e a combinação, então é bem interessante também. Se a câmera não tiver sapata, como é essa Pentax Potmatic, você pode usar aqueles adaptadores que você segura a câmera e coloca, no caso, na sapata do flash, o fotômetro. Que também pode ser uma ideia legal, caso não tenha a sapata. Ou uso até manual mesmo, segurando com a própria mão. Então, é um equipamento que, tendo disponibilidade, vale a pena adquirir.